Música Eu sou o livro, só engraçado, conto-te histórias, sempre calado, se me tratares com muito amor, eu posso ser teu professor. Eu sou o livro, só engraçado, conto-te histórias, sempre calado, se me tratares com muito amor, eu posso ser teu professor. Música Faço minha viola tocar, suas cordas deixo-a de trás, chama o meu que vale ao lado em ele, fara ao leste já iremos nós. Com muito gosto entre ti, a tocar bem, para isso me ajudou, eu professor. Se não fosse assim, poderia ir, feliz sempre a cavalcar. Com muito gosto entre ti, a tocar bem, para isso me ajudou, eu professor. Se não fosse assim, poderia ir, feliz sempre a cavalcar. Vou contar-vos uma história, com amor e confiança, cabo na minha memória, aquela doce criança. Pois são os que eu vos digo, pois não estou a brincar. Trago sempre comigo, o brilho do seu olhar. E conto aos meninos, sempre histórias para contar. Eu só tenho dez meninos, mas muito pra cuidar. Uma salva de palmas, mais forte. Uma salva de palmas, mais forte. Uma salva de palmas, mais forte. É a hund mal, est grande, até esse mundo Graham. Vou estudar uma espéria, içi, ficando com...! É a Música Vistas, o mar, o cavalo, o perigo Baleias e produtas, o milano e o fio Serei a encontrar, fiquei abismada A história ela me contou e o tesouro mostrou História, já vos conto Um barco, um alfragado, piratas, assustadores Continha um tesouro, coberto de mil cores Um barco, um alfragado, piratas, assustadores Continha um tesouro, coberto de mil cores Um jogo que é meu, é um jogo especial Jogo para a minha mãe, é um jogo genial Tenho como matar a bola, também eu tenho para matar Mas o papá não quer, e não me deixa ganhar Mas para o meu gosto, quero estar sempre a dizer Um dia para ganhar, um prédio a valer Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé O sol brilha no céu azul E as crianças brincam contentes Olha aquela nuvem lá no sul É um dinossauro com grandes dentes Vai cantar com os meus amigos A vida velha com amigos queridos Vai cantar com os meus amigos A vida velha com amigos queridos No céu escuro brilham estrelas Olha a ursa maior e a gassiopeia Só os brilhaurs brincam em grupos Parece um tarefa e a amiga na área Sinto acordada pois chegou o grande dia O dia da panassada com palhotas e alegria Palhaços com seus narizes de bolinhas engraçadas Os espatos monstruosos de monstros não têm nada Chegou o dia, chegou o dia Ganhou todos a cidade Chegou o ciclo de fantasia É pra mim e pra tua idade O que o paparalho vai adotar No vento alegre para louçar Toda a terra e o mar Está na praia a brilhar Puxa, puxa o cordeiro Puxa lá e pra cá Ele vai e vem Cresce voar Mas deixe também E quando não está voar Está na praia a descansar Tudo em ti é natureza Que as mãos de Deus criou Tens a mais maravilha Que um poeta sonhou Sete cidades Desloubrando visitantes Quando vem um emigrante Quando vem um emigrante Tu lhe matas As saudades Sete cidades Paraíso encantador És um poema de amor Onde existe Um emigrante Tenho um barquinho Para eu brincar Meu pai tem um barco Que me leva para o mar Com ele vou pescar E ficou muito contente Por café no peixe Para dar a muita gente O meu barquinho Está sempre a nadar Com a trua virada para o mar O meu barquinho Feito de papel É muito bonitinho É muito caro ao céu O meu barquinho Feito de papel É muito bonitinho Parece um carro ao céu Hoje sou cantora Hoje sou o ajudante Ponho-me cantando Com maneiro Elefante Festival estou entupando Com gente me ajudando Divertimo-nos tanto Como é isto Meias grande Transformo-me nas coisas Em amigos de verdade Trato-os bem com carinho e amizade De verdade De verdade Faço magia E ver-nos em sintonia Lá, 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 lá Vamos nós Todos com muita alegria O mar salgado Balinho de pescados O peixe dourado E o mar transparente Os jogadores a navegar Escucha barcos no alto mar Crianças a mergulhar As cadeiras a encantar E eu vou das garfotas E eu vou das garfotas Que me podes sonhar Ali tudo é mais Eu não quero acordar Ali pelo mar Vai-nos refrescar E o sol a riar Não há vontade de cantar A linda do mar Vai-nos refrescar E o sol a riar Não há vontade de cantar O intervão daenpetual Da vizinha-tima da aula Deste sobre os cantores E o sol a rio Foi preenchi Não há vontade de cantar Não há vontade de cantar É não há vontade de cantar Sempre tudo igual, tão certo e real Como o sol a cheio Colocamos na felicidade O mundo na complicidade Amor, o amor vencerá Seja onde for, eu sei Unidos para sempre Feliz ao amanecer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá Eu sei o amor vencerá Veja a luz perfeitamente E o que voar e o passar Veja a luz perfeitamente Nesta noite o céu em mim É tão quente e tão brilhante Sinto que o mundo mudou No dia, mundo novo Coração a pulsar Corrido do roubo No dia, desá meu Com a vida à frente Cá estou eu A segunda e última parte da noite Aderir com a participação especial De Cia Moura De Oliveira Pente A gestora da Gala de Mancação Na dos anos e na segunda gala Que é a Gala Verde Participaram três concorrentes Dos conselhos da Puração De Vila Franca de São De Oliveira Grande E de Pente de Almeida Que foram avaliados Pelo jurado Fábio Sousa Romina Pardes Margarida Sér André Amaral E Indardo Pibus O mundo de indiscrins Foi iniciando o cenário Apresentado por Alberto Pereira Para incentivar a vista Que os observadores Durante digital E policiar os entérpretes Que viajaram pelo mundo Em vontade Desde minúsculas Criaturas de Jesus Os três pequenos participantes Foram acompanhados Como ex à tradição Pelo Orquestro Miteiro Da Câmara Municipal de Educação Pela Vilação de Orquestra Do Maestro Paulo Leite E por um curso Que inclui 47 crianças Lugaram os três dias De função de Educação Pela Vilação Da Maestria Lula Vaz A Gala Regional De pequenos cantos Carabalador É uma iniciativa Da Câmara Municipal de Provação É uma iniciativa Da Câmara Municipal de Educação Da Câmara Municipal de Educação Da Câmara Municipal de Educação Da Câmara Municipal de Educação